Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Coisas que só acontecem no Brasil, ah! Lá no canal do Rui Station, bora ver esse vídeo naquele mesmo, esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Eu meio que tenho uma noção das coisas que ele vai colocar nesse vídeo aqui. Não vou nem falar, vou só ver aqui naquele mesmo esquema, tá bom? Eu imagino, eu vou chutar uma coisa, eu acho que tem moto envolvida. Eu acho que tem, mas enfim, vamos ver. Bom, é isso, vamos ver naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Toda vez deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, zapoverosa Black Shark, isso aqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, bão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem nem uma hora, bora ver o que interessa, direto para o React, é claro, depois da vinheta. Então, valeu! Alexandre Mária! Salve, leques de boa! Se você precisava de um motivo para ser patriota, esse vídeo aqui é o motivo. Porque nós vamos mostrar pra você coisas que só acontecem aqui nesse país maravilhoso. Brasil Berenil! Se você morasse em outro país, então dê graças a Deus que você mora no Brasil, na verdade, porque meio de tanta desgraça eu tinha que ter uma coisa boa. Ai, talvez eu devesse ter nascido em outro país, não sei. Eu acho que eu seria mais feliz. Mas, enfim, não vamos continuar falando desse assunto, senão nós vamos entrar em depressão. E, aliás, uma coisa que eu queria contar pra vocês, nossos viewers de Portugal. Isso que vocês vão ver nesse vídeo é verdade, por mais bizarro que possa parecer. Se você mora na Europa, em algum outro país, ou nos Estados Unidos... Que merda, hein? O que você está vendo nesse vídeo, cara? O que é melhor fazer na sua vida, mano? Se você tem a dádiva de morar em outro país, vai fazer alguma coisa construtiva da sua vida? Pois é. Então, uma droga. Esse canal aqui é brasileiro. Não, isso que é? A gente tem que ganhar dinheiro? Tá bom. Rui, esteja jogando 5 estrelas. Deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito ou inscrito. Um aplauso para esse vídeo. Entendi, Lão. Vamos começar, então, com um vídeo. Bora aí. Vamos. Aqui é Brasil. Feira é feira, patrão. Caraca, maluco. Eu não entendi. Eu vi, eu entendi. O cara pegou as latinhas e botou dentro do capacete, bicho. Ah, ele botou no capacete. Cara, se isso aí estiver gelado, vai doer a cabeça. Já vou avisando. Só se for careca. As polícias, você viu como... Viu bem frio. Bem frio, mas tá certo. Tá certo? Não, tá certo, pô. O cara é um motoboy, ele tem que trabalhar. Provavelmente ele foi ali só pegar a latinha no fim de semana. Ele não tem tempo de pegar um carrinho de compras. Ele tem que trabalhar. Ele não vai nem pagar pela latinha, cara. Porque pagar custa muito tempo. Os motoboys são ocupados. Porque aí não tá brincando no serviço. Nossa, bicho. Quadro de aviso. Hoje não tem aviso. Quando eu tiver, eu aviso. O paradoxo do aviso. Isso é bem brasileiro mesmo. É um brasileiro profissional. E fazer essas coisas, né? A melhor frase do mundo. Caraca. O brasileiro é. Ponto. Cara, eu acho que não, porque... O brasileiro é. E o cara que veio deixar o gás aqui em casa ontem e tá aqui lá agora. Pra vocês de outros países, isso aqui é Brasil, brother. O cara vai na tua casa se trabalhar. Mas não quer dizer que você não possa convidar ele pra tomar uma cerveja, comer um churrasco, né? Procar a ideia fora, né? O azar é do patrão, mano. Geralmente como o cara vem aqui trazer gás quando acaba gás pra mim, eu pego o gás lá fora, pego, né? Boto aqui assim, levo o outro, tomo esse aqui, me dá esse aí cheio e deixo que eu levo. E eu mesmo boto lá e o cara nem entra na minha casa, mano. Ainda mais nessa época aí. Tá na casa da ponte que paralho. Eu em cerveja, caraca, vai beber no bar, pô. Bagabundo. Pô, mas eu gostaria de estar nesse rolê aí, cara. Esses rolês são muito bons, mano. Sai cada pérola, sai cada ideia que vai salvar a humanidade desses rolêis aí. Visca recentemente no Mercado Livre colete refletivo para galinha, várias cores. Renan não gostou. Na verdade, eu estou me perguntando se isso realmente existe. Ah, não, mano. O bem disso tudo é que o Renan pode comprar isso pra, tipo, sinalizá-lo, ou seja, quando tiver alguma coisa brilhante, tipo, ele só... Verdade. Isso é sacanagem, mano. Se não, hoje ele fala... Ih, cara, é um... Como assim, mano? É que, na verdade, tem muito de galinha que costuma fugir das roças, né? E aí, de noite, fica um pouco complicado de você pegá-la de volta. Então, eu garanto que esse colete aí realmente vai salvar a vida aí de vários fazendeiros, né? Que perdem suas galinhas. Por que não bota aquele LED que você usa na boate, aí amarra no pescoço da galinha, assim, aí primeiro quebra, né? Aí quebra, fica aquele luminoso assim, bota no pescoço dela e ela anda aí de boa. Vai parecer que é a galinha da boate. Galinha baladeira. Agora, haja paciente a botar essa merda aí nas galinhas, pelo amor de Deus. Imagino. Você tem um bom ponto, mas não é só prender elas... Se você... Se você... Peraí. Você tá falando sério? Sim. Você já tentou prender uma galinha na sua vida? Não, cara. Eu acho que é mais fácil do que botar um colete nela, né? Na verdade, isso aí não é pra você não prender elas. Isso aí é pra você conseguir enxergar elas. Mas, mano, galinha é um bicho que você pode fazer o que você quiser. Ela vai fugir do galinheiro. Ponto. Ela é tipo um agente secreto, cara. Ela é o Tom Cruzes. Naquele filme lá do Missão Impossível, ela tem um rapel e ela vai debaixo, sim. E aí vê os negócios, vê um buraco e ela... Cara, galinha é um ser do demônio. Akemi, esse bicho é a evolução do dinossauro. Tu acha que isso aí não vai fugir do galinheiro, cara? Você já viu um dinossauro por acaso? Então, chega, mano. Acabei de refutar você. Moeda rara de 50 centavos sem o zero. Mil reais. Moeda de 50 centavos sem o zero. Estou querendo mil reais, mas aceito a oferta. Ô, caraca! Sabe o que o Pio realmente parece uma moeda de 50 centavos pelo formato? É que tem algumas moedas que elas saem com a parte de fora, que é o revestimento mais bruxo, né? Aí é da impressão como de 50. Não, o melhor disso é que o brasileiro sabe vender e se fosse, por exemplo, vender aquelas moedas das Olimpíadas de 2016, aí talvez seria um preço mais justo, né? Pior é que, se não me engano, isso é até crime, tá ligado? Será que é crime? Eu acho. Nossa, tem colecionado. Que que é isso, bicho? O cara que pegou o mundo e cortou no meio. Vocês já viram aquele filme, A Centopeia Humana? Querendo, não tem. Ai! Apresento para vocês A Centopeia Uno. Pelo amor de Deus, cara. O cara tentou fazer uma limusine de Uno. E isso é muito brasileiro. Eu tô louco pra ver a Centopeia Chevette. Mano, pra que comprar uma Hummer se você pode comprar um Uno e fazer... Dois! Tem que ser dois! Não, não é dois, não. Eu acho que são os três. Não, fico em silêncio. Silêncio. Ele nem tem. O mais legal, cara, é que eu tô rindo porque fizeram de propósito. Eu tenho certeza. O Otaro Pé é uma placa de silêncio. O Rodinei trabalha no postão, o Rodinei, né? O Rodinei é estagiário de postão, aí no fim de semana, né? Enquanto ele não tem curso de enfermagem, ele tem que ir lá tomar um negocinho com os criados. Ele tem um emprego aí pra pagar, né? Olha os negocinhos dele. No postão. E aí o Rodinei olhou esse cartaz, olhando o negócio dele e falou... Sim, boy. E tacou de cartaz do lado. Então, pô, estamos juntos, Rodinei. Deus te abençoe. Um salve aí pro Rodinei. Motorista sem CNH e bêbado é preso dirigindo o carro sem volante. Mas como? Por que eles dirigiam o carro sem volante? Como? Tem uma teoria aí? Pela telepatia. Mano, eu vou dar um chute aqui. Cê paqueceu um fusquete e o cara conseguiu colocar um rádio DVD no fuscão. Cês nunca viram os Flintstones? É só usar os pés, cara. E é badabadu. Bom, de repente o cara tá bêbado e o fato de não ter um volante ali, ou seja, aquele volante ficou com o oco, desse jeito. Ou seja, o volante fica aqui, sem o volante ficou esse oco aqui. E o cara tava bêbado. Né? Cê sabe que errado, no caso de bêbado, não pertence a ninguém. Então, eu acho que o ônibus nessa hora enrabou o cara e ele conseguiu rebolar assim, mexendo o ônibus pra lá e pra cá. É... Imagina o metânico. Imaginou? Pois é, eu não imaginei porque isso daí é horrível. Ele pode ter usado outra coisa. Ele pode ser um usuário de WhatsApp 2. E o WhatsApp 2 tem um aplicativo chamado Volante. Eu nunca tinha pensado nisso. Sim, 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 é verdade. Aí tu gira lá e, tipo, tá ligado? O carro já vai... Meu Deus. Policial empinando com a moto. Aí! Não falei. Você tá pagando imposto. Policial tá zerinho com a moto. Tô brincando. Não. Você não paga imposto. Você tem 13 anos. Eu sei que você não paga imposto. Mas com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro. O policial tá dando zerinho com a moto que eu paguei com o meu dinheiro. Eu gostei. Acho que o meu dinheiro tá sendo bem investido. E finalmente tá dando a bumbum. Olha o rostinho dele de sagaz. De homem. Eu sou sagaz. Tinha que cair de bunda no chão, seu otário. Eu gostei. O homem aciona a polícia ambiental para retirar Jabuti da casa dele. E é levado preso por ser foragido da justiça. Não poderia ter uma notícia melhor para descrever a situação em que o nosso país se encontra. Senão é sua notícia. Você não concorda? Bom! O mano já bota ali e se perdeu, velho. Muito bem, concordo. Muito obrigado pelo fim. Caraca. 10 melhores desfechos dos aniversários. Hoje foi isso de foda. Gostei. Ô Jabuti, falei que você não fazia aqueles escândalos de escândalos e sai de aposta? A casa que Deus abre ninguém nunca fecha. Mano, o melhor de tudo é o nome do bar. Olha aqui, ó. Boteco da Paz. Ai, caralho. Pode ser Boteco da Padaria? É Boteco da Pauque. Deixa nos comentários aí. Ai, ai, ai. Cadeta Bic ungida para concursos públicos e vestibulares. 100 reais. Meu! Verde! Meu Deus. Como assim? Localizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Será que foi o Renan que vendeu? Não, é só vocês virem no domingo na missa do Padre Gilson. Ele sai ungindo de graça. Assim, é só de levantar a caneta enquanto ele tá ungindo lá. Agora eu entendi porque vai ter tanta gente na missa do Padre Gilson. Vai tudo arrependendo no Mercado Livre, vocês bancos de safada. Tô de olho em vocês aí, mano. Vou denunciar vocês para o Quidiocese. As mais belas frases para WhatsApp e Facebook. Não se esqueçam da pergunta. WhatsApp 2 incluído? Sinal de interrogação no final da frase. É uma pergunta. Tem vezes que eu não consigo entender o Achei. Ai, ai. WhatsApp 2. Caraca, meu. Senhor, eu estou assistindo esse vídeo. Por acaso, esse tipo de objeto está presente nas nossas casas? Nem a minha avó fazia crochê para a válvula de fogão, velho. Parando para pensar. Por que não faz na parte de cima do fogão? Só tomar cuidado para não pegar no bocal do fogão. Aí não pega fogo. Porque é meio impossível, talvez? Acho que a Achei me vive em outro Brasil. Eu vivo no Brasil 2. Eu nunca vi isso. Mas falando sério, você sabe que a gente faz geralmente isso aí para botijão de gás, né? Esses negócios aí. Obrigado. É. O que eu não poderia fazer para a válvula de fogão? Concordo. Eu acabei de ter uma ótima ideia. Um milhão de dólares aqui. Ih, rapaz. Os crochês do Solzão mesmo, foi tudo. Os crochônes. Compre já o seu. Fala se não é a cara do pai. Nossa, é idêntico. Semelhante. Parabéns. Você pariu um maravilhoso carro. Parabéns. Você... Não, mas como foi isso? O cara, ele chegou lá na válvula de escape, botou o bal para fora e mandou o braço. Aí nasceu esse carro com a cara dele. Ele só botou um óculos que parece com uns faróis. Eu acho que a primeira opção é mais viável. Parece verídico, hein? Instituto Enzolândia. Nossa, esse é o instituto mais comum que você vai achar de todos. Eu adoro a vitória dele. O instituto já tira onda com o pai e com a mãe que bota o nome de Enzo. Cadê a Valentinolândia? Pelo amor de Deus. E se eu tiver um filho com um nome diferente? Por exemplo, Mateus. Aí ele não pode entrar na Enzolândia. E, infelizmente, o Mateus não poderá ser inscrito no Instituto Enzolândia. Mano, sabe o que eu acho mais da hora nessa escola de educação infantil? É que os caras ligam o FOTUS e eles misturam Bob Esponja, Homem-Aranha, Dora Aventureira, Tartarugas Ninja, o Hulk. A árvore. É do... Quase de transição. Ah, não, acho que não é aquilo que... Ah, tá, o cachorro... Caralho, o cachorro de óculos! Mano, a mina tava gravando um documentário e do nada parece um cachorro de óculos. Que momento, senhoras e senhores, depois dizem que milagres não existem. Muita treta. La caça de papel. Meu incrível. Nossa, mano, eu acho que isso representa o mercado brasileiro. Porque, tipo, vocês já viram, tipo, se eu sou um lugar de latinha, tinha um tanque de latinha. Sim, representa, porque o mercado brasileiro é uma... Meu Deus, cara, o pior disso é que eu acho que eu faria isso se eu tivesse um mercado. Não julgo, mano, isso é Brasil, velho, isso é Brasil. É o que esperam vocês aí, portugueses, quando vocês vierem roubando o soro de novo. Sobrancheila. Especialista em síndio de sobrancheila. Sobrancheila. A Cabeleleila Leila agora tem uma concorrente erente, que é a Sobrancheila. Ó, rapazes, digam o seguinte, a Cabeleleira Leila vai fazer uma parceria ali com a Sobrancheila Sheila. A Cabeleleila Leila vai fazer uma... Pula pro próximo. Não vai ter próximo. Senhor com sintomas de embriaguez pediu tira-gosto dentro da ambulância do SAMU. Tá certo, mano, os caras vão te resgatar. Mal é, gente. É, vai levar uma pica na bunda. Paraguaios aproveitam baixa do real para fazer compras em Mato Grosso do Sul. Mano. Cara, os postes tão mijando nos cachorros, velho. Nossa Senhora, cara, a gente tá tão fudido, mas tão fudido que a gente nem atravessa mais a fronteira para comprar no Paraguai. O Paraguai que atravessa a fronteira para comprar no Brasil, velho. Esse meme representa muito... Que merda, mano. Memes para ficar triste e feliz ao mesmo tempo. Só que mais triste. Ok, encontrei um erro. Ah, não. Eu encontrei um erro. Lá no fundo da imagem parece que tá caindo um PVC, velho. Nossa, é verdade. Tá caindo aqui, ó. Tem tantos erros assim, mas... Mas olha, se eu fosse um ladrão, só de ver isso aqui, eu já ficaria com medo. É, porque, pô, se a rapaziada não tem lá o financeiro bruto para investir numa câmera, daí é curiosidade demais já, né? Eu acho que quem não tem, joga com o que tem, né? É, isso aí. Quem tem cachorro, caça com... Postagem do produto, caminha o poupa. Nossa, que merda, bicho. Pra quem não manja, pra quem não faz compras online, isso é basicamente o sistema de rastreamento dos Correios e acho que eles disponibilizaram, para um maior entendimento, a opção de caminhão tombado. Ou seja, em outras palavras, o seu produto estando ali dentro e o caminhão foi tombado e foi tombado perto de uma comunidade maravilhosamente do Rio de Janeiro, mais especificamente, você pode ter certeza que você nunca mais vai ver o seu produto, você vai ter que comprar outro. Não, na verdade você vai receber o seu dia de volta, mas é bem provável que você vai ter que comprar outro, né? De qualquer forma, enfim. Aí tomba de novo e você perde tudo de novo. Foi assaltado. Quase que isso aconteceu com o meu produto. Bom, o que aconteceu? Eu tinha comprado uma camisa de futebol e tava a caminho, só que aí, tipo, já tinha dado o prazo e a camisa não chegou. Quando do nada, do meio da tarde, tipo, eu recebo uma ligação falando que, tipo, meu pacote foi encontrado na rua. Putz! Isso, cara! Você tem noção que a pessoa que encontrou o seu pacote é uma pessoa enviada por Jesus Cristo. Sim, eu dei um bolo pra ela. Você é legítimo que deu um bolo pra ela? Sim. Essa história fica cada vez melhor, cara. Isso é muito Brasil, senhoras e senhores. Isso que aconteceu com o Cross é extremamente Brasil. Queria estar brincando. Oi, boa noite. É do Banco do Brasil. Seu cartão foi formado. Passa sem me arra pra eu, tira. Joinha. Foi o quê? Fizeram o outro. Mas, senhora, eu não tenho conta no Banco do Brasil. Que, 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 que? Cal, seu banco. Itaú. Oi, somos do Itaú. Temos uma triste noitinhazinha. Cara, seria bem melhor se não fosse forjado. Nossa, mas... Pode ter acontecido. O Brasil é tão fútil, porque eu não consigo dizer se isso é forjado ou não. Pode muito bem ser uma conversa espontânea. Tem chance de ter sido uma conversa real e a rapaziada foi replicando, tipo, paralelamente. Deve ter algo de verdade. E esse fuja da escola? Bora, bora. Ana, desculpe, vou ter que cancelar. Tô tomando caldo de cama. Tá bom. O motorista do Uber tem coisas melhores e mais importantes pra fazer do que trabalhar. Ai, meu Deus. Tá certo, mesmo se pôs. Mó paz. Rapaziada, tome caldo de cana. Caldo de cana é bom. Não faz mal nenhum. Caldo de cana é incrível. Tome essa aí também. A gente é merecedor de curtir mais férias. A gente tava conversando antes de gravar o vídeo sobre beber caldo de cana em Coréu e eu esqueci de comentar com vocês dois que a minha avó tinha um pé de cana em casa. Eu comia cana. Eu comia cana direto, mano. Era mó bom. Garapa é muito bom. Tome garapa. Aliás, vocês da Rua de Trás ficavam roubando as canas, mano. Eu vou sentar o sarrafo com vocês, hein. Eu vou te cagalha pau. Eu sei onde vocês moram. Caralho é a minha fó... Você percebeu que alguém foi jogado em cima da mesa pra pedir vocês um truco? Não. Vocês que são de fora do Brasil e vêm pro Brasil em dia, truco é coisa séria. Se algum brasileiro chegar pra vocês e dizer, vamos jogar truco? Não jogue. Não jogue. Você acha que futebol é coisa séria? O pessoal tá cagando pra futebol. Todo mundo sabe que futebol é armado. Truco? Nunca vai existir um truco armado no Brasil. Ai, caralho. O truco aqui é questão de honra. É questão de você ser uma pessoa integrada ou não. É questão de você ter algo dentro de si chamado coração. Então cuidado, cuidado. Se algum dia algum brasileiro te convidar pra jogar truco, gringo. Não jogue. No máximo, jogue jogo do bicho. A não ser que você saiba que você vai ganhar. Aí você pode jogar truco. É. Tem que jogar com a emoção. Fora isso, né. Entregador. Vamos aí. Ah. Oi, marmita. Não tem ninguém que vai ter nome. Marmita. Não tem ninguém que vai ter nome. Você não pediu, marmita? Ah, não tem mesmo. Prazer, marmita. Cara, eu queria... Acho que eu encontrei algo de errado nesse vídeo, velho. Se você vê o portão assim, ele tá meio curvado. Acho que é fake, hein. Ah, eu vou passar o outro. É que eu não duvido que nada que Marmita seja o nome da avó de alguém que tá assistindo esse vídeo, mano. Um salve aí pra sua avó Marmita aí, mano. Marmita, como salve os escavalcantes. Pereira. Zeca Pagodinho, vestido de... Ah, não, mano. Pra alegrar... Ah, não. Neto Pagodinho. O Zeca Pagodinho é uma das melhores pessoas desse mundo e ele não tem tanta visibilidade quanto merecia. Eu acho que a gente vai aproveitar esse momento que a gente tá ressuscitando o Supla, que também merece muito, pra gente ressuscitar o do Zeca Pagodinho, velho. A gente dá mais amor e mais notoriedade pro Zeca Pagodinho. Ele merece. Cês sabiam que quando deu enchente, lá no lugar que ele... Eu não lembro qual que é o nome do lugar, mas deu uma enchente muito brava no Brasil anos atrás, que ele foi com o jet ski dele, porque ele é rico, então se salvar as pessoas que estavam na enchente... Zeca Pagodinho é esse. Bravo, cara é bravo. Temos que fazer aí um lobby aí, temos que fazer um jabá pra que o Zeca Pagodinho volte a... Futebol. O principal futebol, é um cara do futebol. Eu sei, tipo, eu estou insano. Falei pra vocês que tem vezes que eu não entendo um troço. O Akemi, carai, desculpa. Estou ficando louco? Ai meu Deus, sobrou até um pouco curioso essa história. Ok, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, maratona essa playlist aqui depois de ter visto esse vídeo, porque se você viu até aqui é porque você gostou. Já deixou o like? Que ótimo. Então, maratona essa playlist aqui e tamo junto, é nóis. Cadê? Um beijo. O Brasil é poda, não importa o que digo, mas às vezes... Tomem caldo de cana. É, o Brasil é poda até onde dá, né? Porque na verdade o Brasil não é poda. Eu acho que ele é podido todo dia, né? Mas é normal, é normal. Eu queria ter nascido em Portugal. Não, na verdade não. Acho que foi bom ter nascido aqui no Brasil. Mano, eu morri de rir em Portugal, cara. Eu quero comer churros, ao invés de falar churros, eu tenho que falar porra recheada. Eu quero comer uma cor recheada. Não, não. É melhor o Brasil mesmo que churros é mais bonito e menos pornográfico. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É, bom, esse daí foi o vídeo do Degustação de Memes. É, bom, lá do canal do Rússio, deixam muito da hora, gente. Muito legal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Foi bom ter assistido com vocês. Quero deixar um agradecimento a todos os membros do canal que têm me ajudado aí todos os dias, me dando ânimo para continuar esse trabalho. E todos vocês, é claro, que fazem páreo de ter esse canal maravilhoso, o Alexandre Nara. Por causa de vocês, esse canal existe. E, bom, eu estou aqui para trazer a alegria do povo. E, ao mesmo tempo, vocês também estão para trazer a minha alegria quando vocês sugerem esses vídeos aí para a gente ir juntos, tá? Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu.